Bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer um veículo que eu acho interessante para você que é PCD, para você que está procurando comprar um SUV compacto, um crossover a gente sabe que acima de 100 mil não entra o ICMS, só entra o IPI e algumas montadoras oferecem bônus também o carro que eu estou falando não é o mais queridinho do segmento ele não vende tanto como o Volkswagen Nivus, o T-Cross, o Creta, o Kicks, entre outros modelos mas eu acho bem interessante nessa versão que eu vou falar aqui para vocês que é o Cactus porém na versão 1.6 THP e por que eu acho esse carro interessante? eu acho interessante pelo motor, ele tem um belo motor THP desenvolvido em conjunto com a PSA e juntamente com a BMW é um motor 1.6 turbo, já conhecido do mercado já é um motor que passou por diversas atualizações a partir de 2015 e é um motor que entrega 173 cavalos de potência e um torque de 24,5 kgfm, logo a 1.400 rotações e o que isso se traduz? se traduz uma excelente retomada um 0 a 100 em 7.3 segundos quando abastecido com etanol que faz com que ele seja o SUV compacto mais rápido do mercado brasileiro e é um carro que bem interessante ele parte lá de 133, 134 mil porém na concessionária, fora do PCD você consegue achar ele por 126 mil e no PCD com desconto de montadora que já pega o preço de tabela mais o desconto de PI você consegue achar ele por 114, 115 mil a partir desses valores na data desse vídeo e é um carro que eu acho interessante porque apesar de muita gente não gostar do design eu acho o design dele bem atraente principalmente na dianteira a gente tem aquele farol ali, o full edge ali que lembra muito a frente dos veículos da Fiat igual a Toro, por exemplo a traseira eu acho, não me agrada tanto a traseira eu acho um pouquinho mais polêmica um design moderno é um carro que está aqui no Brasil se não me falha a memória ele foi lançado aqui no Brasil em 2018 e é um carro bem interessante ele vem bem completo na versão THP ele tem freia disco nas quatro rodas ele tem frenagem autônoma de emergência ele tem alerta de saída de faixa porém ele não tem a correção ele vem com seis airbags já de série e ele tem o grip control o que é esse grip control? é como se fosse o modo de condução ele é um 4x2 mas ali você consegue selecionar modo areia, modo neve consegue... tem outros controles ali também que eu acho interessante não é que a gente vai ter neve aqui no Brasil mas uma pista escorregadia você consegue estar ajustando ali ele vem com um painel digital não é um painel digital colorido e configurável ele é um painel digital monocromático muitas pessoas não gostam eu já acho interessante achei legal a fácil visualização ele vem com um ar-condicionado já digital porém o pênalti é que para você controlar o ar-condicionado você tem que usar a multimídia e a multimídia ela tem Android Auto e Apple CarPlay é uma boa multimídia porém tem a questão que ele não tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio você vai ter que utilizar o cabo e o cabo é somente num lugar que fica na própria multimídia esse na minha opinião é um penalty e também não possui os pedal shift porém o motor é muito bem casado com a caixa de câmbio Aisin de 6 marchas a gente sai com aquela caixa de câmbio praticamente inquebrável direção elétrica extremamente leve é o carro que eu dirigi que tem direção mais leve ele tem 22,5 cm de altura do solo ou seja, ele é um veículo alto não vai ter problemas com lombadas não vai ter problema de buraco para vocês terem uma ideia o Kicks tem 20 cm de vão livre do solo ele tem 22,5 cm ou seja, ele é mais alto que o Kicks porém quando a gente pega a questão de dimensões dele ele lembra mais um hatch médio do que um SUV o espaço interno eu dirigi achei interessante o espaço interno não achei ruim o ruim mesmo é o porta-malas 320 litros mesma coisa que o Jeep Renegade o acabamento não é o seu ponto forte porém está dentro da concorrência dos segmentos se a gente pegar ele tem bastante plástico duro mas o T-Cross tem se a gente pegar o Nivus tem também a Trac tem plástico também só que lembrando que ele tem uma parte ali do painel que é o material soft touch é o material mais macio ali ao toque mas o grande ponto forte desse carro está na digeribilidade quem gosta de dirigir vai gostar desse carro na hora que dirigir por quê? porque ele apesar de ser um veículo mais alto com 22,5 cm de altura do solo ele tem uma posição de dirigir mais baixa que lembra muito bem um hatch e aliado a isso o bom torque na verdade o excelente torque de 24,5 kgfm de torque a 1.400 km a rotação faz com que ele tenha um desempenho excepcional tanto nas acelerações como retomada de velocidade para você ter uma ideia ele tem praticamente o mesmo 0 a 100 de um Jetta uma BMW 320i é claro que depois de uma certa velocidade nesses veículos mais potentes vai sair na frente dele vai andar mais vai trazer um melhor consumo de combustível porque ele é um carro leve ele pesa 1.200 kgfm se a gente for comprar ele com o Renegade por exemplo que pesa 1.470 kgfm então para quem gosta de dirigir que é um carro que tem uma excelente retomada mesmo se o carro estiver carregado um bom consumo de combustível nessa parte de itens de série vai ter também partida por botão chave presencial sensor crepuscular sensor de chuva mas aqui na minha opinião para quem está procurando um carro PCD vale a pena sim olhar o C4 Cactus eu sei que aqui no Brasil a gente tem um pouco preconceito com carros franceses principalmente por causa da história do passado mas é um excelente veículo e tem um design apesar de ser de 2018 tem um design ainda atual que chama atenção isso na minha opinião então se você não é inscrito se inscreva ative as notificações e não esqueça de deixar seu like